É isso aí galera, chegamos aqui na entrada do Pico da Pedra, estou com a Gabi, com a Esther ali, tive que dar a minha camiseta para a Esther, porque ela não trouxe camiseta, e aqui gente, é a entrada do Pico da Pedra, olha que bonito, tem um monte de árvores de eucalipto, não sei se é uma plantação de eucalipto natural, ou se é realmente alguém que plantou para extrair a madeira, mas é bem bonito gente, é uma paisagem, a estrada é muito difícil de chegar, tem umas caixas de abelha ali, bem ali tem umas caixas de abelha, é uma estrada de difícil acesso, é difícil de chegar, mas tem uma paisagem bem rústica, bem bonita, e a gente vai encarar um pedaço da trilha aí para ver até onde que a gente vai, segue a gente galera, segue a gente no YouTube, segue a gente no Quai, segue a gente no Instagram, e vamos para mais uma aventura né filhão, o que que você tem aí? É uma lanterna, então se tiver, se escurecer nós estamos salvos, mais ou menos, então beleza, vamos lá, é isso aí galera, vamos acompanhar essa aventura aí de família na trilha, estamos meio destreinados, faz tempo que a gente não, não faz nenhuma aventura né, nenhuma trilha, nem nada, ali a entrada é proibida, propriedade particular, e aqui ó, a trilha da, chamada Pico da Pedra, aqui em Camboriú, a trilha da trilha, E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.